O Papa Francisco teve hoje o encontro que tanto desejava com a comunidade católica de Mianmar. Um incentivo para que os católicos continuem firmes na fé em meio a tantas dificuldades. Veja como foi o terceiro dia de viagem do Santo Padre ao continente asiático. Mais de 150 mil católicos de várias partes do país, inclusive regiões montanhosas. Muitos vieram a pé, chegaram bem cedo, enfrentaram filas e calor. Eu vim da parte norte do país e estou aqui desde as quatro da manhã. Espero pelo discurso do Papa que ele traga paz para as nossas áreas de conflito. Mianmar não será a mesma depois deste encontro com o Papa. Francisco entrou no grande campo de Papamóvel e fez a alegria de quem o esperava. A missa foi o momento que o próprio Papa afirmou ter desejado muito. Eu esperei por este encontro para aprender com vocês e também para oferecer algumas palavras de esperança e consolação. Na homilia, o Papa falou do empenho da igreja em Mianmar, que faz o que pode para levar o bálsamo da misericórdia de Deus aos outros, especialmente aos mais necessitados. Há sinais claros de que mesmo com meios muito limitados, numerosas comunidades proclamam o evangelho a outras minorias tribais, sem nunca forçar ou constringir, mas sempre convidando e acolhendo. No meio de tanta pobreza e inúmeras dificuldades, muitos de vocês prestam assistência aos pobres e aos doentes, sem distinção de religião ou etnia, afirmou o Papa. Falou ainda das feridas visíveis e invisíveis que o povo carrega por causa da violência. Afirmou que a tentação é responder a estas lesões com uma sabedoria mundana, que é o rancor e a vingança. Mas este não é o caminho de Jesus. Só o perdão cura as feridas da violência. Na missa, o Papa seguiu para o encontro com líderes do budismo, religião de mais de 95% da população do Mianmar. No seu discurso, afirmou que em todo o mundo as pessoas têm necessidade deste testemunho de unidade por parte dos líderes religiosos. Francisco disse da missão de ajudar as pessoas a superar todas as formas de incompreensão. O Papa pediu que a sabedoria continue a inspirar ações que promovam a paciência e a compreensão para curar as feridas dos conflitos, que há anos de vida em diversas culturas, etnias e religiões no país. E reforçou o seu desejo de trabalhar junto pela paz, pelo respeito da dignidade humana e pela justiça. Na agenda do dia, o Papa ainda se encontrou com 22 bispos na catedral. Antes de entrar, foi recebido por um coral de crianças. Aos bispos, o Papa falou que o Evangelho é, sobretudo, uma mensagem de cura, de reconciliação e de paz. O Papa pediu para que eles se envolvam com as vidas das comunidades, através de visitas pastorais. E destacou que eles têm um papel construtivo na vida da sociedade, inclusive em questões de interesse nacional, como a luta pela dignidade e o respeito a todos. O último compromisso de hoje foi também muito significativo. O Papa Francisco abençoou a pedra fundamental de 16 igrejas que serão construídas no país e de um seminário para a formação de 300 seminaristas. Um sinal de esperança para uma igreja que, em número, representa menos de 1% da população, mas que dá um testemunho de fidelidade, mesmo em meio às dificuldades.